Como conseguir a segunda figurinha? Vem cá, que a Tati explica! Esse é um evento muito especial do Quai. O Quai criou esse evento em homenagem à Copa do Mundo. Está dando a oportunidade de a gente conseguir fazer tarefinhas, preencher o nosso álbum de figurinhas e no final o prêmio é poder publicar no nosso perfil esse álbum completo. Existem várias estrelitias que a gente precisa conquistar ao longo da atividade. Por exemplo, no dia 19 tinha uma atividade onde você tinha que compartilhar o evento com um amigo através do WhatsApp, do Direct, do Insta, do Bate-Papo do Quai. Um compartilhamento apenas, você já conseguia completar a sua tarefa e coletar a figurinha. No dia 22, habilitou uma segunda tarefa. E, para completar a tarefa, você precisa gravar um vídeo com um efeito específico do evento. Então, você vai clicar em gravar. Em seguida, você será direcionado para a câmera do Quai, onde você precisa usar esse efeito aqui, que é o efeito da embaixadinha com o dedinho. Não fui muito feliz nesse vídeo. E antes de publicar o seu vídeo, você precisa garantir que está usando a hashtag especial do efeito. Desafio da Embaixadinha. Gostou desse vídeo? Curta, comenta e compartilha. Tchau!